Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês ainda tenham bastante gás para essa reta final do ano aqui no quarto e o mestre. Então nós vamos continuar nessa aula do dia 13 de outubro com a saga da Victoria. Na história, nomas e experiências, que é o encontro 14, que está entre as páginas 30 e 31. Então acompanhe o tema sobre a história. O que fica compreendido? Primeiro, ela, enfim, conseguiu a busca de estudos. Ela está muito feliz com o aprofundamento dos estudos sobre música e em casa ela acaba conversando com os pais, sem esconder que está muito empolgada. Eles anunciam a ela que ocorrerá um festival de música e o pai dela sugere que ela participe. Vitória acaba por gostar da ideia. Sua mãe pergunta sobre o que ela pensa a respeito das mudanças e a Vitória se sente como se estivesse construindo pontes. Esse conceito fica um pouco aberto, mas a gente entende que o que ela está fazendo é produzir um pouco mais de conhecimento, acesso a novas descobertas, né? Então, o que ela está ensinando para a gente e nós também precisamos acessar novas oportunidades. É isso que ela tem feito, é isso que todos nós deveríamos fazer. Então, pessoal, assim, a Vitória é uma moça que conseguiu dar conta da escola de estudar música e estudar inglês e, segundo algumas histórias lá atrás, ela só tirava nota máxima. Uma garota bem especial. Não se sintam obrigados a ser mais a ela, porém, acho que com um pouco de dedicação todos nós podemos sempre aprofundarmos um pouco mais do nosso conhecimento. O estudo do inglês que a Vitória teve, você já tem na escola. Enquanto até seja melhor usando internet, mas numa escola. Esse é um conhecimento que é crucial se você um dia pretende mergulhar no mundo dos negócios. Saber inglês é essencial. Se não inglês, contabilidade, se você quer ser um bom administrador, então vai entender dos números, vai entender de produzir planilhas, vai ter novos conhecimentos. Ou mesmo um instrumento musical. Pode ser uma grande sacada, uma vez que o conhecimento da música, alguns estudos indicam, faz com que o cérebro cresça um pouquinho mais, aumenta em 10% o número de células cerebrais. Então, conhecer que música nos torna mais inteligentes. E, além do mais, todo conhecimento é bem grande. Então, construa pontes para o seu conhecimento também. Comece construindo pontes. Fazemos exercícios da página 69 e 70. São exercícios relativos a esse trimestre. Provavelmente vai ser cobrado nas atividades que eu adoro. Vamos começar. Então, sétimo ano. Agradeço a sua participação. Até a próxima aula. Olá, sétimo ano. Sexta-feira chegou. E com ela também nossa aula de história. Na nossa aula de história de hoje, 13 de 11 de 2020, sexta-feira, vamos aí fazer a correção da página 42 do livro de história de vocês, tá bom? Referente ao Brasil colonial, a sociedade mineradora. Então, vamos lá para a correção da nossa atividade. Na primeira questão lá, vamos lá. A descoberta do ouro em Minas Gerais teve repercussões no Nordeste. Aponte quais foram essas repercussões e quais medidas foram aí tomadas pela coroa para contê-las. Então, nós temos aí que a descoberta do ouro faz uma migração em março. Ou seja, vieram não só pessoas de outras regiões, mas também de outros países, né? Escravizados que trabalhavam na produção do açúcar foram deslocados para a região de atividade aurífera. Além disso, com o deslocamento da atividade econômica para a região sudeste, houve grande perda de recursos para os engenhos. Se no primeiro momento a canoa estimulou a migração para a exploração das minas, logo teve que impor aí medidas para controlar o fluxo de pessoas para a região, a fim de não perder o controle sobre a atividade de exploração, né? Então, o que ele vai falar é que a questão aí da corte portuguesa, então, para eles não perderem a população, eles deslocavam as pessoas aí para outras atividades econômicas. Na questão 2, sejam as principais características do barroco mineiro. Então, o professor falou, né? Um pouquinho sobre o barroco mineiro e qual eram suas principais características. Nós temos aí expressões de exuberância, excesso, intensidade, tendência ao encorvamento e representação de movimento, produção realista de expressões sociais, presença simultânea de elementos ou contrastantes, sagrados e profanos, claros e escuros, grandes e pequenos, entre outros. Além disso, o barroco mineiro, ele também é encontrado em grandes obras, né? Como, por exemplo, nas orquestras. Aí, vocês podem pesquisar aí, pesquisaram-se, espero que vocês tenham pesquisado um pouquinho dessas características do barroco mineiro. Na questão 3, quais relações podemos estabelecer entre o perfil da sociedade que surgiu com a mineração e o surgimento da manifestação artística, como aí o barroco mineiro. Então, nós temos aí, qual relação dos dois, né? A sociedade do ouro era mais complexa e dinâmica que a sociedade açucareira, em razão da concentração e das circulações de pessoas. Além disso, a multiplicidade de atores sociais. Nesse período, os movimentos de vanguarda europeia começavam a alcançar o Brasil. A circulação de riquezas também estimulou o trabalho de artistas na região. Então, um dos principais motivos aí, a circulação, né? das pessoas devido ao crescimento aí, a busca pelo ouro aí. Então, começou a mudar não só o cotidiano da sociedade em si, mas também surgiram grandes artistas. Na questão 4, sobre as nações que permitiam a exploração do ouro em Minas, no Brasil colonial, assinarem V para verdadeiro e F para falso. Então, coloquei aí a sequência para vocês, né? A primeira lá. Embora a extração do ouro tenha adquirido enormes proporções, não é possível afirmar que os colonizadores europeus tinham interesse até então em encontrar esse metal precioso no Brasil, falso. Qual que eles tinham interesse aí em encontrar metais preciosos no qual era o objetivo deles? A sociedade que consistiu em torno da exploração do ouro era socialmente mais dinâmica e diversificada do que a sociedade do açúcar? Verdadeiro, sim. No caso, a descoberta do ouro aí surgiram vários centros comerciais, né? Mais do que aí em outros, mais do que na sociedade açucareira. Com a descoberta do ouro surgiram aí pequenos arraiais que aos poucos deram lugar a cidade de maior porte, como Ouro Preto e Mariana. Já respondendo aí da segunda questão, né? Então, verdadeiro. A coroa portuguesa sempre teve uma postura de descaso em relação à circulação do ouro na região de Minas, o que gerava, por sua vez, prejuízos significativos para os cofres da metrópole? Verdadeiro, né? Falso, né? Perdão, falso. No caso, a coroa portuguesa ela teve uma postura de descaso, não. No caso, isso aconteceu no período da exploração da cana-de-açúcar. Então, essa questão aí é falso. Embora existisse uma quantidade significativa de minas, né? E de pessoas explorando aí os metais preciosos em regiões como Goiás e Minas Gerais, a quantidade mais significativa do ouro ela foi extraída dentro dessas regiões? Verdadeiro, né? Então, começou aí dentro, próximo ao litoral, mas chegando aí ao interior do nosso território, tá bom? Então, essa daí é a correção da página 42 do livro de vocês referente aí ao sistema colonial aí, tá bom? Então, seguindo aí só relembrando o que nós trabalhamos sobre, falamos um pouquinho sobre o garimpo, a extração, né? Falamos aí sobre a sociedade mineradora também, o barroco mineiro no qual o professor trouxe aí algumas informações, né? E aí este é o nosso conteúdo que nós trabalhamos, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês, tá? Esse link aí, o que ele está apresentando nesse link aí? Um pouquinho sobre a cultura do barroco. Ele vai apresentar aí a orquestra barroco. Então, façam uma pesquisa aí, escutem também um pouquinho sobre essa orquestra aí, que é muito legal, ok? Então, por hoje é só, meus queridos. Boa sexta-feira para vocês, bom estudo e até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau! Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos aprendendo bastante. A aula de hoje é continuação para a última, ela está interligada. A gente vai ver, nessa aula do dia 13 de novembro, probabilidades obtidas por meio de uma frequência. Você pode acompanhar a partir da página 42 do livro. Então, lá por lá e vamos começar, vou deixar você com a imagem. Vimos como calcular a probabilidade de ocorrência de um evento por meio da contagem dos resultados possíveis. Essa é a probabilidade clássica. Veja a seguir o exemplo de um técnico de futebol que é um cobrador de pênalti para a sua equipe. E aí nós temos números relativos ao jogador A, B e C. O A realizou 10 cobranças e em 7 fez gol. Já o B fez 11 em 20 cobranças. O C fez 4 gols em 5 cobranças. Qual é o melhor dos cobradores? Nós tendemos a acreditar que é quem fez 11 gols. Mas, incrivelmente, esse que fez 11 é o pior deles. Já o que acertou menos, que acertou 4. Acertou 4, mas cobrando menos também. Ele é o melhor. Observe ali. O jogador A acertou 7 em 10 cobranças. Ou seja, 7 décimos, que é 0,7, que é 70%. O jogador B fez 11 mais 11, cobrando 20 vezes. Que é a mesma coisa que 0,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente ou 55%. O jogador C, que só fez 5 cobranças, acertou 4 com 80% de aproveitamento. O melhor cobrador, obviamente, é o C. Então, não é quem fez mais. Não é quantidade, é qualidade. O rapaz ali é 80% de chance de ser cobrado. P. A probabilidade é obtido por meio de uma frequência. Ainda continuando, temos a história de um estacionamento. Onde um rapaz ficava observando os carros do estacionamento, que eram sempre de cor preta, branca, prata, cinza ou vermelho. Ele quer saber a probabilidade de aparecer um carro que não apresente uma dessas cores. Durante uma semana, ele observou os carros dos clientes e registrou em um bar. Ficou dessa forma, o rapaz. Aí, nós temos carro preto, 64, branco, 48, prata, 45, cinza, 36, vermelho, 24 e de outras cores, 8. Aí, você põe o roxo, o amarelo. Várias cores que são bem comuns. Com base nessas informações, é possível calcular a probabilidade frequente de um carro que um cliente seja de determinada cor. Preto. São 64 carros em 225, que dá aproximadamente, que é esse símbolo igual com um tivo em cima, 0,28 ou 28%. Já ali, nós temos do cinza 16%, do prata 20%. E de ser outra cor, é de 3,6%, ou seja, é baixíssima, né? Se entrar sem carros, sem carros, mais ou menos entre 3 e 4 carros serão de uma cor que não está listada no quadro. Vamos a exercícios para a gente entender um pouco melhor sobre isso. O exercício 1 da página 43 tem uma pesquisa feita com 300 clientes de uma confeitaria, onde 120 demonstraram interesse em produtos sem lactose. Qual a probabilidade de um dos clientes comprar produtos sem lactose no caso de a confeitaria começar a fabricar esse tipo de produto? Então, a probabilidade é considerada que é a frequentista e, nesse caso, são 120 clientes de um total de 300. A probabilidade vai ser 120 sobre 300. ao simplificarmos, cortamos o zero, fica 12 sobre 13. Simplificando um pouco mais, fica 4 sobre 10, foi simplificado por 3. Ou 0,4 que é o mesmo que 40% é a chance de um cliente comprar um produto sem lactose. Agora que você teve aí a aula anterior com probabilidade clássica e a probabilidade com um princípio multiplicativo. Vemos agora a probabilidade frequentista. Peço que você vá nas quadras, nas quadras de 45. E se precisar dar uma olhada no assunto anterior, estão correlacionados. Faça os exercícios que apareceram, não são difíceis, é só aplicação de conhecimentos que você já tem. Fração, porcentagem, você só está ampliando ali para a probabilidade. Sétimo ano, agradeço a sua participação. Até a próxima aula! Olá, turma do Sétimo Anos! Hashtag o quê? Sextou! Uhul! Chegamos na nossa aula de sexta-feira. E na nossa aula anterior, na nossa aula de ontem, nós vimos a questão do conto, que são as narrativas em cápsulas. E aí nós vimos como é a questão dos contos e também falei para vocês fazerem a leitura da história dos três homens atentos, de Regina Machado. Então, deixando a primeira parte para que nós possamos fazer as interpretações. E aí, na nossa aula de hoje, nós vamos dar sequência aí nas próximas atividades. Tudo bem? Então, vamos lá! Fazendo as correções da primeira parte da nossa leitura. No título do conto, é uma palavra que antecipa a solução do mistério, no qual o leitor será envolvido no decorrer. Aí, explica a sua resposta. Gente, isso aí é a sua resposta, tá? Então, vamos no caso. Ah, vamos no caso aí sim. O caso por quê? Do adjetivo atentos, tá? Porque, no caso, os três homens, eles estão totalmente atentos ali no que foi perguntado a eles, certo? Aí, a resposta é assim, sim, o adjetivo atentos, que se referem àqueles que prestam atenção naquilo que vêem ou ouvem. Se o leitor for atento, como os três homens, terá uma pista para a solução do mistério. Número dois, quais são os personagens desse conto? Algum deles é tratado pelo nome. No caso, é o cameleiro, a mulher do cameleiro e o juiz. Os outros personagens estão identificados como os três homens. Ou seja, nenhum deles é tratado pelo nome. Como os dois sem� easter prão, que se transformam. A terra. Enqu ounce, desistão. Existe o pänder. Existe o pôto. Amém. Na número 9, gente, é uma sugestão, tá? Vamos aí só relembrar aí a questão do conto. No conto também, gente, tem a questão dos narradores, tá? Aí vem o narrador, o personagem, que conta em primeira pessoa a história da qual participa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por impressões pessoais. E o narrador, observador, que conta a história em terceira pessoa, sem participar das ações. Conhece todos os fatos e, por não participar dele, apresenta os acontecimentos dos personagens de certa neutralidade, isto é, sem fazer avaliações. Os textos conversacionais apresentam uma sequência de diálogos caracterizados pela alternância das pessoas do discurso. Ou seja, cada um, por vez, tem um turno da palavra. Em narrativas, entrevistas, histórias em quadrinhos, peças teatrais e piadas, usa-se uma sequência de diálogos para desenvolver o assunto abordado. Sua principal função é apresentar diretamente a fala dos personagens, demonstrando, inclusive, a maneira de falar de cada um deles. No caso, se você observou aí, você vai observar o narrador-personagem, que é o cameleiro, né? Ele começa contando a história e tem essa questão dos textos conversacionais. Aonde o que acontece? Ali, a fala dos personagens. Tem a fala do cameleiro, tem a fala da mulher, já no final da história, e tem a fala do juiz, tem a fala também dos três homens atentos, certo? Então, aí você vai fazer a sequência aí das atividades, certo? Começa na página 58 e vai até a página 60, certo, turma? Então, é isso. Vamos finalizar com a nossa mensagem. A mensagem que vem de Sir Claus Moser, que diz a educação custa dinheiro, mas, em seguida, o mesmo acontece com a ignorância. Então, é isso, turma. Vamos finalizando por aqui. Bom final da semana. Um abraço espiritual e até a próxima. Tchau, tchau.